E aí gente, estamos de volta, meio-dia e vinte e dois e o Senado aprovou ontem o projeto de lei que dá a Blumenau o título de capital nacional da cerveja. Agora o texto proposto pelo deputado Décio Lima, do PT, vai seguir para a sanção do presidente da República, Michel Temer. Pois é, a gente conversa ao vivo com a repórter Danúbia de Souza. Danúbia, muito boa tarde para você. O que representa para a Blumenau agora efetivamente com esse título? Olá, muito boa tarde. Sabine Alexandre Pereira, boa tarde a todos. Pois é, muita gente faz essa pergunta. Afinal, Blumenau já é conhecida como a cidade da Oktoberfest, a maior festa alemã das Américas, que tem muito chope e muita cerveja. E o que será que vai mudar agora com esse título? É sobre isso que eu converso com o presidente do Parque Vila Germânica e secretário de turismo de Blumenau, Ricardo Stoddick. Uma boa tarde. Vão ter mudanças significativas, né? Boa tarde, Danúbia. Terão, sim. É uma questão de reposicionar a Blumenau no cenário turístico brasileiro. A Oktoberfest sempre representa somente 19 dias do ano. Isso não sustenta hotel aberto, restaurante aberto. Nós temos que ser lembrados que nós temos turismo o ano todo. E o projeto do Capital Brasileira da Cerveja, com tudo que vem junto, ele é fundamental. Nós temos que lembrar sempre a questão do Vale dos Vinheiros no Rio Grande do Sul. Quando eles têm esses produtores, por exemplo, de vinhos espumantes, né? Eles se uniram, criaram um projeto do Vale dos Vinheiros, reposicionaram a região e hoje cresceu muito. Nós temos que fazer a mesma coisa. Até porque nós temos Festival da Cerveja, Museu da Cerveja, a Escola Superior de Cerveja em Malte. Tem muitas atrações que muitas vezes as pessoas não conhecem. Exatamente. A escola, ela é única no Brasil, aliás, na América do Sul como um todo. É uma das melhores universidades do mundo. Nós temos tradição desde 1860, já. Nós tínhamos no século XIX quase 20 fabricantes de cerveja. Então, isso também, sempre lembrando, está ligado à boa gastronomia, né? Com a tradição germânica, a comida típica germânica, o chope, a cerveja tem tradição de origem alemã. As pessoas, o Brasil nos enxerga sempre com um pedaço da Alemanha do Brasil. Mas tem que, eles têm que lembrar isso o ano todo. Nós temos que ter turismo 12 meses do ano. Pois é, essa é uma reivindicação antiga aqui das autoridades, dos especialistas. Era assim, já antes de 2012 já se tratava dessa questão, se debateu de Blumenau se posicionar desta forma. Na época houve um debate sobre questão religiosa, consumo de bebida alcoólica e não evoluiu. Então, quando esse governo assumiu, em 2013, nós levamos a questão junto com a equipe para o prefeito Napoleão. Ele prontamente entendeu que isso é uma questão realmente de responsabilidade, de geração de emprego e renda e mandou seguir com o projeto. Na época, fizemos contato com Arninho Birga, que trabalhava com o deputado Décio Neri de Lima. Ele prontamente entendeu, passamos toda a documentação, Décio Lima, na hora, abraçou a causa. Entrou com o projeto na Câmara, no Congresso Federal. Em seguida, ele foi relatado por também um deputado catarinense, aí o Espírito de Amin. Também deu celeridade, resolveu isso ano passado na Câmara, foi para o Senado. E desde o ano passado, o senador Dalírio Breber, também blumenauense, pôde relatar e fazer a defesa da cidade. Por isso que foi aprovado no Senado e nos próximos dias, seguramente, o presidente Michel Temer vai sancionar. Agora, para a gente finalizar, quanto tempo será que vai demorar para as pessoas entenderem esse reposicionamento da cidade? Olha, o mercado brasileiro já está entendendo, né? A imprensa está, o mercado, os agentes de viagem. É um crescimento gradativo, mas a consolidação não vai demorar muito para isso acontecer. Certo, secretário. Muito obrigada pela entrevista. Ricardo Stoddick, secretário de Turismo aqui de Blumenau, agora é esperar a sanção do projeto pelo presidente Michel Temer. Eu volto com vocês aí no estúdio do Jornal do Meio Dia. Obrigada.